A Páscoa não é só momento de espiritualidade, é também uma oportunidade de brincar e através disso as crianças participarem do momento religioso de outra forma, se divertindo. Foram vistas em toda a cidade as famosas reuniões em ruas para o tradicional quebra-potes, uma ação que acontece há muitos anos e dura até hoje, sempre muito aguardado, é claro. Acompanhamos alguns locais onde crianças e adultos se divertiram como se tivessem a mesma idade. O melhor é viver intensamente cada momento. O empresário Jonas Magno, por exemplo, esteve no mesmo tamanho de alegria e interação como a dos pequeninos, até quebrou o pote. O que vocês imaginam? O que vocês Além de apoiar o movimento, ele falou ainda o quanto é importante investir na tradição Que arremete diretamente ao cristianismo Olá pessoal, vou mandar um abraço para todos os nossos telespectadores Do nosso programa É do Povo Uma semana santa repleta de agendas com emoções, alegrias E distribuindo esperança para o nosso povo Iniciamos a nossa agenda da semana santa Realizando entrega de peixes e cestas básicas Fizemos uma entrega por todo o município de Rosário Contemplando toda a zona rural como a sede e os bairros da nossa cidade de Rosário Fizemos entrega de cestas básicas no bairro da Cidade Nova, na Vila Ibaçaldânia Por toda a zona rural, como Itam, Mirim, São João do Rosário, Genipapeiro E hoje, domingo, dia de Páscoa, dia da ressurreição de Jesus Cristo Acompanhamos o nosso tradicional quebra-porte Iniciamos pelo bairro da Prata Depois fomos para o bairro da Argentina Fomos para o povoado pode ser Na Vila Ibaçaldânia e encerrando agora pela Cidade Nova Desejar feliz Páscoa a todas as famílias rosariense O momento de a gente levar a esperança A esperança que o rosariense quer de um futuro de uma cidade Com honestidade, trabalho e de muita paz para as famílias rosariense Vários bairros e povoados receberam nesta Páscoa Ações como entregas de cestas básicas Peixes A chuva não impediu ninguém de abençoar as famílias É claro que o fechamento seria com os vários quebra-portes pela cidade No bairro Prata, por exemplo A reunião foi logo na entrada da comunidade Quem também viveu esta alegria foi o bairro Argentina O desafio, além de quebrar os potes Era subir no pau de sebo E conquistar o prêmio lá do topo Pode ser que você não tenha visto Mas no povoado pode ser A brincadeira também atraiu muitas pessoas da localidade Na Coab 1 A música foi parte indispensável do evento Duas talentosas rosarienses Alegraram a tarde E inspiraram ainda mais os participantes A fim de quebrarem os famosos potes Uma das maiores concentrações de brincantes Foi na praça do bairro Cidade Nova Momento de muitas alegrias Para criançada e adultos Que ajudaram a organizar o evento Todos observaram O quanto o local estava escuro Quase nenhum porte tem lâmpadas Mas o brilho do ato descontraído Iluminou a todos que veem na Páscoa A luz de Cristo através da salvação Os problemas encontrados por toda a cidade Não tirou a doçura dos eventos Através dos bombons, é claro Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa É tomar um banho de chuva Um banho de chuva Tchau, tchau.